Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo. E na aula de hoje a gente vai ver como vestir o EPI da forma correta. Então, o nosso equipamento de proteção individual. Se você ainda não segue a gente no Instagram e no YouTube, segue lá, Plantas Daninhas do Agro. Então, pessoal, essa aula de hoje, assim como a aula passada, quem ainda não viu, corre lá para ver, que é sobre boas práticas no uso de equipamento de proteção individual. Eu vou utilizar aqui como referência o nosso Manual de Boas Práticas da Andef. Então, eu vou deixar aqui nos links, aqui na descrição do vídeo, o link aí para você poder baixar esse manual. E aí você pode ter um estudo aí mais criterioso, mais minucioso, sobre como vestir o EPI e como retirar o EPI, que é o tema da nossa próxima aula. Então, pessoal, é uma aula bem simples. Então, eu trago alguns conceitos da importância daquele equipamento e como ele deve ser colocado. Então, o primeiro equipamento que você tem que colocar é a calça e o jaleco. Então, pessoal, a calça e o jaleco, eles devem ser vestidos sobre uma roupa comum, tá? Então, você não deve tirar a roupa de baixo para colocar a calça ou o seu jaleco do EPI. Você deve colocar ele por cima da roupa que você está utilizando, porque isso vai permitir que você tire esse EPI no local aberto, tudo bem? Então, o aplicador, ele primeiro deve vestir a calça e depois o jaleco, então, a parte aqui de cima, tá? Certificando-se que este fique sobre a calça, tá? E perfeitamente ajustado, para que não entre nenhum produto por ali. O velcro, ele deve ser fechado com os cordões para dentro da roupa também, né? Caso tenha, eles são fechados aí, colocados para dentro da roupa. Caso o jaleco aqui possua um capuz, então, o aplicador, ele vai ter que assegurar que vai estar corretamente vestido, porque senão, pessoal, esse capuz que fica no jaleco, ele vai poder servir de acúmulo de agrotóxico. Então, se tem, é para utilizar, tudo bem? Bom, o EPI, isso aqui não deveria nem precisar falar, mas não custa lembrar que o EPI, ele deve ser compatível com o porte físico do aplicador. Não pode ser nem maior, nem menor, né? E aqui, ó, vestir uma roupa comum por baixo da vestimenta aumenta o tempo de proteção, pois evita que o suor sature o tecido hidrorepelente. Então, dá uma ajudada aí a reduzir os riscos de exposição. Depois da calça do jaleco, pessoal, vem as botas. Então, as botas, pessoal, elas são, devem ser, no caso, impermeáveis, devem ser calçados sobre meias de algodão, as meias devem ter, então, cano longo, para evitar o atrito dos pés, tornozelos e canela, tudo bem? A bota, então, do EPI, ela sempre deve ser utilizada fora do cano das botas. Então, as bocas da calça do EPI sempre devem estar para fora das botas, para evitar que entre produto para dentro da bota e contamine o chegue aí a atingir o seu pé, tudo bem? Então, coloca a bota e coloca a boca da calça do EPI para fora do cano da bota, tá? Então, elas são de cano alto e são impermeáveis e a função das botas é proteger os pés, tá? Recomenda-se as meias brancas, né? As meias, desculpa, as botas brancas, porque elas absorvem menos calor. Então, aí, quem já foi de galocha para o campo de bota, sabe que a bota mais escura, ela fica bem quente, né? Então, a bota de cor clara, de cor branca, ela aí absorve menos calor, então, acaba tendo um incômodo menor ali no uso do equipamento. Depois das botas, vemos o avental, o nosso avental impermeável. Então, ele deve ser utilizado na parte da frente e pode ser utilizado aqui também, pessoal, na parte das costas, tá? Se você for fazer uma aplicação com equipamento costal, então, aí você acaba colocando esse jaleco nas costas e não na frente, para ajudar, né, nessa, na proteção. Então, olha lá, para o equipamento costal, é fundamental que o pulverizador esteja, então, funcionando bem e não apresente vazamentos. Porque lembra que a gente falou lá na aula de boas práticas? Sempre utilizar um equipamento calibrado e regulado. Então, o avental, pessoal, ele é produzido com material resistente, impermeável, e aumenta a proteção do aplicador contra respingos de produtos concentrados durante a preparação da cauda e, no caso aí, de aplicações também. Então, é mais uma segurança para proteção aí que deve ser utilizada. Depois disso, nós temos o respirador, tá? Então, notem aqui, o bonequinho aqui colocando o respirador. Ele deve ser colocado em forma, então, que os dois elásticos fiquem fixados corretamente e sem ocorrer dobras no respirador. Então, um na parte superior da cabeça, como é o que o bonequinho está fazendo aqui, e o outro aqui na altura do pescoço, sem apertar as orelhas. Tudo bem? Então, são dois elásticos. Um aqui acima e o outro aqui abaixo, na altura do pescoço. O respirador, ele deve encaixar perfeitamente na face do trabalhador, não permitindo que tenha uma abertura para entrada de névoas, vapores ou partículas. Então, tudo bem? Perfeitamente ajustado para evitar a contaminação por inalação. E aí, no caso, para usar o respirador, o trabalhador, caso for homem, ele sempre tem que estar barbeado, justamente para que o respirador fixe melhor, se encaixe melhor a superfície, para evitar a entrada de partículas ou gotículas do agrotóxico. Depois, nós temos a viseira, aqui ó, o nosso óculos de proteção, que ele deve ser colocado aqui na testa, tá? Firmemente na testa, mas sem apertar a cabeça do trabalhador, né? Obviamente. A viseira, ela deve ficar um pouco afastada do rosto, para não embaçar. E ela tem a função aí de proteger os olhos e o rosto, quanto os respingos durante o manuseio e aplicação, tudo bem? E ela deve ser de maior transparência. Por quê? Para evitar o que? Distorcer as imagens. E outra coisa, ela não deve embaçar com facilidade, para que o trabalhador consiga aí manejar e aplicar as coisas da forma mais segura. Então, ela é ajustada aqui na parte de cima, né? Na testa, com função de proteção da face e principalmente também dos olhos do nosso trabalhador. Depois, nós temos aqui, ó, o boné árabe. Ele deve ser colocado, então, na cabeça, por cima das viseiras ou do óculos, né? Então, além da viseira, a gente também pode usar óculos. O velcro do boné, que é esse aqui, ó, nessa parte aqui, ele deve ser ajustado, então, sobre a viseira, assegurando que toda a face esteja protegida, tá? Assim como o pescoço e a cabeça. Então, ele é confeccionado no tecido de algodão, né? Ou misto com tratamento hidrorrepelente. E ele é usado aí junto com a viseira, né? Pra proteger, então, a face, né? A proteção dérmica da pele, do rosto. E também pra ajudar a proteger os olhos do trabalhador. E por último, nós temos as luvas. Então, é o último equipamento que deve ser vestido. Deve evitar o contato do produto tóxico com as mãos. Essa é a função da nossa luva. E aí, ela deve ser utilizada, logicamente, cada trabalhador tem um tamanho. Então, é de acordo com o tamanho das mãos do usuário. Ela não deve ser muito justa, porque é pra facilitar a colocação e retirada dos produtos e a aplicação. Mas ela também não pode ser muito grande, né? Porque ela pode atrapalhar na aplicação e pode causar alguns acidentes. E também, né? Porque se ela for larga, pode acontecer de entrar produto na luva. Então, aí, ó, elas devem ser colocadas dentro das mangas do jaleco. Então, observem aqui que a luva está dentro da manga do jaleco. Entretanto, se você for fazer uma pulverização pra cima, né? Notem que se o jato de pulverizado for pra cima, então, você vai ter que colocar pra fora das mangas do jaleco. Tudo bem? E o objetivo é evitar que o produto aplicado escorra para dentro das luvas e atinja a mão. Tudo bem? Então, essa é a função da luva. Por isso que ela pode ser colocada por fora ou por dentro das mangas do jaleco, dependendo do tipo de aplicação que você for fazer. Lembra lá da história dos pictogramas? Então, eles identificam qual e como você vai ter que utilizar, dependendo da sua aplicação. Então, pessoal, de como colocar o EPI, como vestir, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu deixo vocês aqui com a imagem, né? Sequenciando aí a forma correta de colocar. Então, relembrando, nós temos a calça e o jaleco. Depois, as botas, o avental, o respirador, a nossa viseira facial ou óculos, o nosso boné árabe e, por último, as luvas. Então, a ordem correta de vestir os EPIs. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e continue seguindo a gente lá no Instagram e no canal do YouTube Plantas Daninhas do Águerro. Até a próxima aula pra nós vermos como retirar esse EPI após a aplicação. Tchau. Tchau.